Policiais militares de Santo Antônio da Alegria tiveram uma bela atitude ontem. Tudo começou quando Maria Clara, de 12 anos, escreveu uma carta pedindo para ganhar um panetone neste Natal. Os PMs viram o pedido nas redes sociais e foram conhecer a família. Sensibilizados, eles montaram um grupo de WhatsApp e arrecadaram alimentos, produtos de higiene, limpeza, brinquedos para as crianças e o tão sonhado panetone. Tudo foi entregue para a menina e os cinco irmãos dela e teve até Papai Noel. Foram necessárias duas viaturas da Polícia Militar e uma da GCM para levar tudo.